A gente começa a edição desta segunda-feira trazendo as informações do temporal que caiu em Piuí ontem, domingo, na parte da tarde. Uma forte tempestade acompanhada de rajadas de vento causou diversos transtornos na tarde deste domingo, 29, em Piuí. Ruas que sempre foram, sempre sofreram com alagamentos durante os temporais, voltaram a ficar alagadas. Mas, como é o caso da Rua Santo Antônio, no centro da cidade, ainda na Rua Santo Antônio, no cruzamento com a Rua Joaquim Beijo, uma árvore caiu sobre um portão e a estrutura de um galpão. Também na Rua Santo Antônio, desta vez, no cruzamento com a Rua Bueno Brandão, um altidor e um muro caíram com a força do vento. Bem, já nas praças do Rosário, Praça da Matriz, Padre Alberico, Guia Lopes e também na Praça Francisco Campos e nas ruas Grijalva, Soares Terra e Arthur Rodrigues de Lima, aqui no centro da cidade de Piuí, mais árvores caíram. Houve o registro de queda de árvores também nos bairros Nova Esperança, na Rua Cesário Leopoldo e também no bairro Cruzeiro, ali próximo à rodovia MG 050. Na Praça Francisco Campos, uma estrutura de tenda, utilizada na Feira Livre e também para apresentações artísticas, ela ficou completamente destruída. O Departamento de Transportes da Prefeitura de Piuí também sofreu e o muro caiu. Já no bairro Capoeiras, na Rua João Pinheiro, um carro pegou fogo, mas até o momento não se sabe a causa exata do incêndio. Já na Ete, Estação de Tratamento de Esgoto de Piuí, mais uma árvore caiu, impedindo o acesso dos funcionários. Bem, ainda na noite de ontem, no início da noite de ontem, o Jornal da Onda entrou em contato com as forças de segurança daqui de Piuí. O Corpo de Bombeiros informou que na rodovia MG 341, entre Piuí e São Roque de Minas, próximo à Fazenda Cruzeiro, região conhecida como Os Motas, uma árvore atingiu um veículo que passava pela rodovia. A filha da passageira do carro conseguiu pedir auxílio e, por sorte, ninguém ficou ferido. Nos outros pontos da cidade, os bombeiros, juntamente com a equipe de limpeza da Prefeitura de Piuí, realizaram os trabalhos para remover as árvores que caíram e também desobstruir as ruas da cidade. Oito horas e trinta e quatro minutos, devido à tempestade que caiu em Piuí na tarde desse domingo, a escola municipal deputado Euripe de Scraide sofreu diversos danos em sua estrutura, principalmente no telhado. Por isso, para que os reparos sejam feitos, a secretária de Educação informou que as aulas estão suspensas nesta segunda-feira. A previsão é que as atividades retornem na terça-feira, trinta e um, amanhã. No entanto, esta informação será confirmada apenas no decorrer do dia de hoje. Bem, a escola municipal Josino Alvim também sofreu alguns danos por causa do temporal. Alguns todos ali na escola ficaram estragados, comprometidos. No entanto, as aulas não precisaram ser suspensas e as atividades na escola Josino Alvim acontecem de forma normal nesta segunda-feira. 8h35, e esse caos todo por causa da chuva e do vento não foi só em Piuí. Essa tempestade acompanhada por ventos fortes causou estragos também em diversas cidades da região. Em Arcos, um telhado inteiro veio ao chão no bairro São Judas. Várias árvores caíram, interrompendo o trânsito em vários pontos da cidade. Um muro veio abaixo na rua Coronel Jovelino Rabelo, também no bairro São Judas. Assim como em Piuí, em Arcos, os danos foram somente materiais e ninguém ficou ferido. 8h35 e a forte chuva que caiu na tarde deste domingo causou prejuízo também em pelo menos duas cidades do sul de Minas. Varginha e Boa Esperança registraram alagamentos, enxurradas e também quedas de árvores. Em Varginha, o grande volume de chuva, o grande volume de água e também as rajadas de vento causaram alagamentos e enxurradas. Choveu em grande quantidade, cerca de 25 minutos lá na cidade. Já em Boa Esperança, o temporal durou cerca de 20 minutos e derrubou algumas árvores, conforme o corpo de bombeiros. Ainda na cidade, um posto de combustível ficou retorcido após a passagem do vento. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido.